Chabón, estava em El Telo, morfando e tomando feca e quando fui a garpar, não tinha mango. Que mala leite! Olá a todos, como estão? Preparados para mais um vídeo feito especialmente para você, meus amores? Eu sou Sara Faria, seu profe de espanhar. Vamos? Que conversa foi essa que rodou ali? Que frase que é essa? Que palavras são essas? Também não entendeu nada? Pois é, quando dizem que os argentinos têm uma forma específica de se comunicarem, é verdade. Essas palavras que você provavelmente não entendeu são chamadas de lunfardos. São gírias do espanhol argentino criadas no século XIX. Deixa eu contar para vocês um pouquinho dessa história. Lufando é um mundo de termos e palavras que foram criados em Buenos Aires como na forma de oposição à língua oficial hablada. Foi criado em uma cárcel por os ladrões e com a grande influência dos imigrantes, principalmente italianos, africanos, indígenas e dos brasileiros, como uma maneira de enganar aos policiais. Com um código secreto para que os presos pudessem comunicarse sem que os policiais se enterasse. Entenderam toda a história do lunfardo? Bom, seja como for, ele é utilizado até hoje no cotidiano dos argentinos, principalmente dos mais jovens. Quem não utiliza, com certeza vai entender o que você está querendo dizer. A primeira característica do lunfardo é pegar expressões de cada idioma que teve influência sobre ele e utilizá-lo no espanhol. Por exemplo, a palavra piola significa uma pessoa esperta, astuta e veio como a variação de uma palavra utilizada no sul do Brasil pelos gaúchos. Já a palavra quilombo, que significa desordem, confusão, veio do bantu africano. A segunda característica e uma das principais hoje em dia do lunfardo é trocar a sílaba das palavras de lugar. Por exemplo, Mujer, eles falam Hermo. Jamon, eles falam Monja. E o famoso Tango, eles falam Gotan. E agora, para você não ficar com nenhuma dúvida daquela palavrinha que eu falei ali antes, eu vou explicar palavra por palavra desses umfardos utilizados. Chabón, estava em el telo morfando e tomando feca e quando fui a garpar, não tenía mango. Que mala leche. Primeiro, Chabón, significa véi, mano, bro, que a gente utiliza no português. Estava em el telo. Telo significa hotel com as sílabas ao contrário. Morfando, significa comendo. Essa palavra é uma variação de uma palavra utilizada antigamente no francês. E tomando um feca. Feca, eu acho que vocês já sabem o que é. Café. E quando eu fui a garpar, pagar, pagar, não tenía mango. Mango, significa dinheiro, plata, dinheiro. Que mala leche. Mala leche. Mala leche é uma expressão do espanhol argentino utilizada como que má sorte. Agora fazendo toda a tradução da frase, vamos lá. Véi, eu estava no hotel comendo e tomando um café e quando eu fui pagar, não tinha dinheiro. Que má sorte. Entendeu? Bom, como existem inúmeros lunfados, eu vou dar alguns exemplos para vocês dos mais utilizados pelos jovens hoje em dia na Argentina. Primeiro, bondi, significa ônibus. Pode ser usado também como coletivo, coletivo, bus. Essa gíria, bondi, utilizada pelos argentinos veio de uma variação do nosso bondinho do Rio de Janeiro. Segunda, chorros, significa ladrones, ladrão. Terceira, chamuchar, também pode ser escrito com doble L. Chamuchar, significa aquela pessoa com lábia, sabe? Normalmente é conversar, mas com o intuito de conseguir algo ou com um desejo amoroso. Sos um chanchero? Um cara que tem lábia. Cheto. Pode ser usado tanto para pessoas como para lugares. Se utilizado para pessoa, significa aquela pessoa esnobe, que quer sempre mostrar o que tem ou o que não tem. Por exemplo, Esta menina se faz a chique e a elegante, mas na verdade nem dinheiro ela tem. E se utilizado para um lugar, significa um lugar de status muito chique, muito elegante, muito caro. Por exemplo, La fiesta tendrá lugar en un salón muy cheto. A festa vai ser no lugar de um salón muito chique. Cinco, Pancho. Pancho. Hum, só de falar de d'água na boca. Eu adoro. Significa cachorro quente. cachorro quente da Argentina é muito bom. Sexto, pibe. Pibe. Significa um jovem, um menino. Vem de derivação italiana. E a última palavra, barron. Pode indicar ou uma pessoa ou um lugar com uma vibe ruim, uma vibe baixa. Enfim, são inúmeros lunfagos e se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de curiosidade sobre o espanhol, comenta aqui embaixo. Não te olvides de ativar as notificações de nosso canal, dá-lhe tu me gusta e compartilhá-los com tus amigos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.